Música Olá, o que é que se passa pessoal? Chamo-me Jay e este é o You Are The YouTube E devem estar a perguntar-se O que é o You Are The YouTube? Que canal é este? Como é esta personagem que parece um Saiyan com uma máscara? Bem, é um canal dedicado exclusivamente ao MMORPG Online Dragon Ball Online Para mostrar ao mundo este jogo que tem 13 anos Que saiu há 13 anos Que estava fechado na altura E que hoje está mais vivo do que nunca Por quê? Bem, vão ter de ver o canal Porque há muitos fãs que estão a criar os seus próprios servidores Com os seus próprios designs Expandindo o conteúdo do jogo que originalmente não existia Ou estava no código E neste canal mostramos-vos Porque são vídeos semanais Todas as semanas As notícias mais importantes deste jogo Para além de uma pequena introdução no início Em que contamos notícias importantes do mundo de Dragon Ball Este canal todas as semanas Edita vídeos para serem legendados em todas as línguas Portanto, pouco mais Como dizemos todas as semanas Saúde e até à vista Adeus 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 Adeus